Que é, que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias, mano. Primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. Mano, como vocês estão a ver no título, mano, metralha like, se inscreva no canal e compartilha com geral, ok? Como vocês estão a ver no título, é isso mesmo. Walter Artístico está sendo acusado de fuga à paternidade. Mr. Bao disponibiliza a casa para o casamento do seu irmão, ou o pedido de casamento do seu irmão, Yazzie. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora. E aí, mano, como eu falei no início do vídeo, é isso mesmo. O cantor, o músico da banda de entretenimento, Walter Artístico, está sendo acusado de fuga à paternidade. Segundo o Lloyd Freud, que foi nas suas redes sociais e escreveu, O indúvido da foto tem um filho e anda fugitivo. Ele nunca deu nenhum tipo de assistência. Ele não assume a paternidade, mas sabe da existência da criança. A mãe da criança só quer que ele registre a criança a mais nada. O indúvido chama-se Walter Artístico. Os relatos dizem que o próprio Walter Artístico bateu na mulher, queimou a roupa da mulher. Mano, é triste, sabe? Bateu na mulher e até queimou a roupa da mulher. Mano, é triste, sabe? Um cantor desse, como Walter Artístico, cheio de talento, se comportassem desse jeito. Mano, é triste, sabe? E aí, mano? Então, sem mais blá blá blá, passamos por outra. Como vocês sabem, o irmão do Mr. Bal, realizou o casamento ou fez o pedido de casamento para sua linda esposa. E o King Bal, como vocês já sabem, o pai grande, o Mr. Bal, disponibilizou a sua casa para que este evento aconteça. Até o Mr. Bonaza estava lá, o menino que o Mr. Bal está a ajudar, né? Que está dando educação, residência e tudo. Eu não vou falar muito, vou deixar vocês verem o vídeo, tá? É tu mudia, tu é tu moia, né? Porque isso também... Tá me doendo, tá? 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 Tá me doendo, tá me doendo, tá? Tá me doendo, 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 tá me doendo. O que é isso? O que é isso? Banos Zetas na construção O que você acha? Você está jogando? O que? Veja 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 o que? Eu não sei o que? Barulha, esse é calor Banos Zetas? Veja o que a pessoa Veja o que? E tudo bairro aqui Tudo bairro aqui Esse é calor ele é calor Ele está brincando Ok filho, isso é panoza baby! Música Legenda Adriana Zanotto